O UAU! O maior palco da Europa já começa a ganhar cor e forma e aguarda ansiosamente pelas suas quatro musas que já estão a bordo da Eurovisão. Como é que se prepara um evento destes que é somente o programa de televisão mais visto da Europa e o segundo mais visto do mundo? Com muito ensaio. Carmo Abogalho, vem responder esta pergunta, era para ti. É pensarmos só numa pessoa, eu escolhi a minha mãe, depois é assim uma coisa em cadeia. Se tu reparas bem, isto é tanta gente aqui, tanta gente, tudo a querer fazer as coisas muito bem feitas que nós não podemos estragar. E descobrimos há pouco tempo que não íamos ter teleponto, portanto é mesmo a questão de decorar tudo o mais possível. Temos uns cartões de referência, mas é teatro. Quero imenso que as pessoas digam assim, epá, eles em Portugal produzem incrivelmente, são muito bons. Bons realizadores, bons não sei o quê, bons não sei o que mais, boas apresentadoras. Boa apresentadora. Vocês já tiveram contacto com o Guião e que tal? Estas quatro senhoras no palco vão se divertir bastante. A Filomena vai fazer aquilo que ela sabe melhor que é destabilizar. Nós preparámos alguns hashtags para esta cerimónia, partilho agora convosco. Temos um hashtag que é, estou tão nervosa que é hashtag, está-me a vir a menopausa. E a Catarina vai manter toda a credibilidade desta operação. Mas é que nós temos aqui um grupo de gente super querida, que é um grupo de gente que teve aqui horas e horas a escolher cada palavra. Ora, se nós não dissermos essas palavras, somos umas tontas. Nós em Portugal temos um sentido humor muito particular, não é?